E a gente sabe que a história do Ambulatório Médico de Especialidades de Penápolis é um tanto quanto polêmica, né? No ano passado, o então governador Márcio França anunciou que a cidade receberia uma unidade do AME. Mas com a mudança de governo, houve um anúncio de suspensão. Agora o estado muda o discurso e diz que o local começará a funcionar em 2020. O processo para a instalação do Ambulatório Médico de Especialidades em Penápolis tramita desde 2014. Depois de uma série de requisitos estabelecidos pelo governo do estado, no ano passado foi anunciado a vinda do AME cirúrgico para a cidade. Uma organização social foi contratada pelo estado e a OES já estava comprando os equipamentos e fazendo a reforma do local. Um investimento inicial de cerca de 6 milhões de reais. Tudo ia muito bem. A inauguração da unidade estava prevista para maio deste ano, até que a gestão do novo governo de São Paulo mudou os planos. Essa decisão, aonde colocar, que tipo de serviço prestar, ela não é uma decisão do governador, do vice-governador. É uma decisão técnica. Aonde vai ser colocado? Naquele local, naquela cidade, que atenda melhor quem vai ser atendido pelo AME. A notícia da suspensão gerou polêmica na cidade, ainda mais entre o legislativo e o executivo. Isso porque o local doado para a implantação do AME foi alugado pela prefeitura. E desde então, o espaço só tem gerado gastos. Existe um contrato que está vigente a contar de janeiro de 2019. O município está pagando 50 mil reais por mês para ceder ao governo do estado, que nos solicitou o AME, um prédio. E foi feito. O local onde o AME poderá ser instalado é este prédio particular, que fica em um ponto estratégico de Penápolis, bem na entrada da cidade. Ele foi alugado pela prefeitura por cinco anos, por um valor total de 3 milhões de reais. Mas, mesmo sem estar funcionando, mensalmente o executivo paga o aluguel. Mas o que mais preocupa as autoridades é que a população que deveria ser atendida aqui, por enquanto, vai continuar na lista de espera. A gente sabe que a demanda é alta. Cirurgias eletivas, principalmente, ocorrem com pouca frequência. O dinheiro que vem via Ministério de Saúde é para atender a maioria de urgências e emergências. Sobra muito pouco para se fazer eletiva. E o AME viria para fazer o quê? Fazer essa lacuna, né? A previsão de atendimento do ambulatório é de alcançar 40 cidades da região e oferecer 450 cirurgias por mês de baixa e média complexidade. Mas, de acordo com o governo de São Paulo, agora isso só será possível em 2020. A alegação do secretário foi que para 2019 não existia essa previsão orçamentária. Mas que para 2020 o Estado estaria colocando o custeio do AME de Penápolis no orçamento para a sua implementação no ano de 2020. Para quem precisa do serviço, a ausência desse atendimento está causando preocupação. E o jeito vai ser continuar esperando por mais uma promessa não cumprida. A Santa Casa aqui é muita gente demais e aí não dá conta não. Aí tem pouco médico, você vai no postão e não tem médico. Tem muitos aí nas filas de espera, tem muitos aí correndo risco de perder a vida. E a gente sem essa ajuda a gente não consegue nada. O atendimento nosso, que é do município de Glicério, vai para Aracatuba. Para nós seria melhor e viria para Penápolis, entendeu? É mais perto, mais próximo e seria uma coisa melhor para a gente, para a população da cidade e de outras regiões.